Olá, bom dia! Mais de 150 bilhões de reais. Esse é o valor que deve movimentar a economia nos próximos meses. Programa Renda e Oportunidade prevê, entre outras medidas, antecipação do 13º e saque extraordinário do FGTS. Brasileiras que vivem em Nova Iorque poderão contar com o apoio do Espaço da Mulher Brasileira. Sexta-feira, 18 de março de 2022, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã e estamos ao vivo também pelas redes sociais. Uma série de medidas foram anunciadas pelo governo federal para movimentar a economia e aumentar o poder de compra dos brasileiros. As ações devem injetar mais de 150 bilhões de reais na economia. Uma das iniciativas é o decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, que antecipa o 13º salário de mais de 30 milhões de aposentados e pensionistas do INSS. O pagamento será dividido em duas parcelas iguais, a primeira em abril e a segunda em maio. A medida deve injetar cerca de 56 bilhões e 700 milhões de reais na economia do país. O governo também liberou o saque de até mil reais por trabalhador das contas ativas ou inativas do FGTS. O saque pode ser feito até o dia 15 de dezembro deste ano e vai beneficiar 40 milhões de pessoas. Outra medida anunciada pela equipe econômica aumenta a margem de empréstimo consignado, que passa dos atuais 35% do valor do benefício para até 40%. Além dos aposentados e pensionistas do INSS, quem recebe benefícios assistenciais ou participa do programa Auxílio Brasil também vai ter acesso ao empréstimo com juros mais baixos. Com isso, o governo espera beneficiar mais de 50 milhões de brasileiros e entregar cerca de 77 bilhões de reais em empréstimos consignados para esse público. Essas ações todas, elas atingirão entre 80 a 100 milhões de vidas de brasileiros e brasileiras. Nossos irmãos, aqueles que mais precisam. Os volumes poderão atingir, dentro dos próximos seis meses, ministro Paulo Guedes, sob a sua liderança, 165 bilhões. Outra medida provisória cria o SIM Digital, que simplifica o acesso ao crédito digital para pequenos empreendedores. O programa deve beneficiar mais de 4 milhões e meio de pessoas já nos primeiros meses. Muito obrigado pelo apoio, pela consideração, pela participação em projetos, em programas que ajudam a todos nós, sem exceção. E o Ministério da Economia prevê que para o ano que vem, o salário mínimo deve ser de R$ 1.293. Ricardo Caldas comenta. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é o salário mínimo, que é a nossa grande referência nacional em termos de contratação de um trabalhador, sendo esse, então, o seu salário base. E, para tratar desse assunto, inclusive, nós preparamos uma arte para você, telespectador. Mas, antes de mostrar essa arte, eu gostaria apenas de trazer uma informação interessante sobre a história do salário mínimo. Ele foi criado no século XIV, na Inglaterra, mas, posteriormente, ele foi revogado pelo próprio Reino Unido, que o considerou como um entrave à livre negociação e ao bom funcionamento da economia. No caso do Brasil, ele foi criado em 1930 por Getúlio Vargas, mas ele só entrou em vigor em 1940, em 1º de maio. Lembrando que, quando ele se iniciou, quando ele foi introduzido, ele tinha 14 valores diferentes em todo o país. E a variação entre ele era de quase 3 vezes, 2,67 vezes, entre o menor salário mínimo e o maior salário mínimo. E, aí, então, nós temos agora o salário mínimo atual. Lembrando que ele foi criado para ter um poder de compra equivalente a 50 cestas básicas. Essa foi a justificativa do salário mínimo. E, aí, então, como podemos ver na nossa arte, o que nós temos, então, de salário mínimo real? O salário mínimo atual está em R$ 1.212,00, que é o salário praticado em 2022, e ele é obrigatório em todo o país. Acabamos com o salário mínimo regional. E a previsão para o ano que vem é de R$ 1.293,00, para 2023. Como é que é feito esse cálculo e como é que é feita essa alteração? Ela é baseada no INPC, que é o índice oficial utilizado para a correção do salário mínimo. A projeção do governo para este ano era que a inflação seria, alguma coisa em torno de 4,25, mas esse índice foi atualizado e, atualmente, a expectativa, tanto do governo como do mercado, é que a inflação fique entre 6,5% e 6,70%, que é o índice que o governo está usando. Então, este índice foi, justamente, aplicado ao salário mínimo para chegar a esse resultado de um salário mínimo de R$ 1.293,00 para o ano que vem. Essa é a informação que nós temos para você hoje. Continue conosco. Tenha um ótimo dia. E os Correios registraram lucro de mais de R$ 3,5 bilhões em 2021. Foi o melhor resultado dos últimos 22 anos. Com muito suor e o esforço de toda a equipe dos colaboradores, temos conseguido fazer com que a empresa retome a confiança e a credibilidade junto aos brasileiros. De maneira estratégica, as primeiras providências adotadas pela diretoria executiva foram, justamente, recuperar a estatal economicamente e financeiramente, garantindo sua sustentabilidade, realizando ajustes em processos na estrutura e nas finanças da companhia. O novo formato do Exame Nacional do Ensino Médio foi apresentado pelo Ministério da Educação. As mudanças no Enem, que é a maior porta de entrada para o ensino superior no país, foram feitas para acompanhar o novo ensino médio. O novo Enem passa a valer a partir de 2024 e será aplicado em duas etapas. A primeira prova será igual para todos os estudantes, com as disciplinas obrigatórias, com ênfase para português e matemática. Já a segunda prova será de acordo com o itinerário formativo do aluno. O estudante terá quatro opções de escolha, levando em conta também o curso superior que quer fazer. O novo Enem poderá ter questões discursivas, além da prova de redação e das questões de múltipla escolha. Pensar no novo formato do Enem foi um desafio, especialmente no que se refere aos itinerários formativos, que são a parte flexível do currículo. Nela, os estudantes poderão, de forma orientada, escolher um conjunto de unidades curriculares conforme seu projeto de vida, suas necessidades pedagógicas, suas aptidões e seus objetivos. Estudantes que fizeram formação técnica no ensino médio poderão receber uma bonificação na seleção da universidade. Por exemplo, um estudante com curso técnico em auxiliar de enfermagem pode ganhar pontos na seleção para a faculdade de enfermagem. O Enem precisa acompanhar a evolução da educação brasileira, das avaliações internacionais e da reforma do ensino médio. O censo vai começar em agosto e o IBGE fez testes antes da aplicação oficial da pesquisa. Antes da ação, um teste para garantir que tudo funcione perfeitamente. De novembro do ano passado a fevereiro deste ano, agentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística fizeram um ensaio prático em 27 locais do país. A simulação incluiu todas as etapas do censo, desde a abordagem aos moradores, preenchimento do formulário até as medidas de segurança contra a Covid-19. Foram escolhidas localidades com diferentes características, como a ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro, periferias e terras indígenas. Samambaia, a 40 quilômetros do centro de Brasília, foi o local escolhido no Distrito Federal. Por aqui, os pesquisadores do IBGE visitaram 1.843 endereços, onde vivem mais de 4.800 pessoas. E ela perguntou o quê? Ah, quantas pessoas moravam naquela casa, quantos trabalhavam, se a casa era própria. Isso nos permite identificar as especificidades de cada região e fazer os últimos ajustes finos dessa operação censitária, pegando os detalhes regionais. Nesse pedaço do universo pesquisado, existem 18.500 idosos, e as mulheres formam a maioria da população. É um instrumento de atualização que permite a construção do futuro do Brasil sob todas as óticas. 98% dos questionários foram presenciais. Dos 59 mil endereços visitados, o teste colheu informações de mais de 111 mil moradores. Vejo que o desafio agora é divulgar essa Operação Censo e pedir a participação de toda a população em responder aos recenseadores, que vão estar identificados, vão estar de colete, de carachá, e vão estar fazendo as perguntas que são tratadas com todo o sigilo estatístico. A partir de agora, brasileiras que vivem em Nova Iorque, nos Estados Unidos, poderão contar com o apoio e a assistência do Brasil é que foi inaugurado o Espaço da Mulher Brasileira. Nós já temos esse espaço, semelhante a esse, um em Roma, já temos um espaço semelhante a esse, um em Boston, e agora a gente tem a alegria de entregar para vocês esse espaço em Nova Iorque. Mas, olha, vocês não têm ideia como o nosso telefone toca. Todos os consulados no Brasil, que é um espaço igual a esse, e a gente vai para todos os consulados, porque a mulher brasileira tem que ser cuidada em todos os lugares. O Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, emitiu alerta de chuvas intensas em diversas regiões do país até o final do mês. Algumas regiões devem ter volume de chuvas acima do esperado. Nuvens pesadas podem ser sinônimo de chuva forte. Aprender a reconhecer os sinais da natureza pode salvar vidas. No Brasil, o Instituto Nacional de Meteorologia é o responsável por monitorar as condições climáticas. A escala de perigo do IMET é composta por três tipos de alerta. Amarelo, quando há risco moderado, e é recomendado que o cidadão monitore a situação. Laranja, quando o risco é alto, e é provável que o cidadão tenha de agir com urgência. E vermelho, quando o risco de uma situação meteorológica levar perigos à população é muito alto, e o cidadão deve tomar alguma medida de emergência. Essa nomenclatura é uma nomenclatura internacional pela Organização Mundial de Meteorologia, de acordo com o fenômeno. Quando existe perigo, a Defesa Civil emite alertas de texto para os celulares cadastrados. Para receber, basta mandar o CEP do local que deseja monitorar para o número 40199. E ao ser informado do perigo, o cidadão precisa agir. São muitos os tipos de alertas, são muitos os tipos de desastres, e para cada um as pessoas devem adotar as medidas de proteção que são recomendadas logo após a emissão desses sinais. Quando os estragos são grandes, o Ministério do Desenvolvimento Regional costuma entrar em cena com ajuda financeira. É o caso de municípios da Bahia, do norte de Minas Gerais, e do norte do Espírito Santo, atingidos este ano por fortes chuvas. Produtores rurais e empreendedores dessas regiões terão acesso a linhas de crédito com condições especiais. Se propiciar o crédito de uma forma subsidiada e com condições de pagamento mais favoráveis, com certeza alavanca esse processo e eu diria que apressa esse processo. A gente fica por aqui. Para você, um ótimo dia, um ótimo fim de semana e até segunda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri